Lumpy é um dos personagens mais famosos e queridos de Repitra e Friends, ele aparece em quase todos os episódios da série e sua estupidez é sempre a causa da morte dos outros personagens e às vezes até a dele mesmo. Por isso nesse vídeo vou mostrar algumas curiosidades sobre Lumpy. Lumpy é um alce antropomórfico azul claro, que é vesguidentoso. Ele possui um design um pouco diferente dos outros personagens da série, como por exemplo ele é o único personagem com um nariz comprido e duas narinas, enquanto quase todos os outros personagens tem narizes em formato de coração. Ele possui dois chifres, sendo que um deles foi desenhado de cabeça para baixo, para que ele pudesse se diferenciar um pouco de outros alces de desenhos famosos. Ele também é um dos poucos personagens que não possuem pupilas em forma de Pac-Man e suas mãos não ficam parecidas com luvas. Em vez do corpo pequeno e rechonchudo dos outros personagens, ele é mais comprido e magro. Lumpy também é um dos personagens mais altos da série, ele mede cerca de 2 metros de altura, enquanto os outros personagens medem cerca de 1 metro. E sua voz se parece um pouco com a voz do pateta da Disney, porém ele grita como uma garotinha. Lumpy geralmente tem boas intenções e quase sempre é gentil e amigável com os outros personagens, porém na maioria das vezes ele é muito desajeitado e extremamente burro. E essa sua burrice sempre acaba machucando outras pessoas ou ele mesmo, porém na maioria das vezes que ele causa a morte de outros personagens, ele consegue ficar praticamente ileso no final. Embora Lumpy seja normalmente retratado como um bom personagem, às vezes ele pode ser retratado como um personagem malvado. Um exemplo famoso do lado maligno de Lumpy foi no episódio, onde ele é mostrado sendo muito ganancioso, cruel e egoísta, e para conseguir dinheiro ele acaba roubando moedas do balde de caridade do Temole, e depois mata intencionalmente Toki para vender partes de seu corpo. Esta foi uma das poucas vezes em que Lumpy fez maldades por vontade própria, já que na maioria das vezes, ele machuca ou mata os outros personagens sem querer por causa de sua estupidez. Lumpy é facilmente considerado o personagem mais popular da série. Ele começou com um personagem secundário, enquanto Kudlis e Diglis eram considerados os personagens principal. No entanto, desde a segunda temporada da série, Lumpy se tornou o personagem que mais apareceu em episódios da série. Com isso ele teve mais papéis principais, morreu mais vezes e causou mais mortes do que qualquer outro personagem. Na verdade, ele apareceu em todos os episódios da série de TV. Existem até pessoas que discutem se Lumpy pode ou não ser considerado o verdadeiro protagonista da série, já que ele recebe a maioria dos designs diferentes e possui uma profundidade em sua história que os outros personagens não têm. Como Lumpy aparece na série com muita frequência, ele tem a maior contagem de mortes da série. Sua baixa inteligência costuma ser a causa da morte de outros personagens. Na verdade, Lumpy praticamente já foi responsável pela morte de todos os personagens da série pelo menos uma vez. Kudlis e Tolti são as vítimas mais frequentes dele. Apesar de Lumpy ser o personagem que mais mata em Repitra e Friends, ele também é o personagem que mais foi morto na série. As mortes dele geralmente envolvem explosões, desmembramento, ele sendo esmagado e sendo atacado por animais. Devido a sua força e tamanho, ele tende a resistir um pouco mais do que os outros personagens antes de finalmente morrer, o que resulta em mortes extremamente dolorosas e horríveis. Lumpy costuma ser a vítima mais frequente de Kub, Temole, Diblis, Cromarmot, Sniflis, Nutty, Reng e Descubiar, além dele mesmo. Lumpy também é muito conhecido por aparecer em vários episódios exercendo alguma profissão diferente como por exemplo, carteiro, jornalista, policial, médico, bombeiro, salva-vidas, mágico, lixeiro, jardineiro, entre várias outras profissões. Mas sempre que ele aparece exercendo uma nova profissão, ele também sempre mostra que é totalmente desqualificado para estar trabalhando com aquilo. Deixe aí nos comentários se você lembra de mais alguma profissão que o Lumpy teve durante a série. Originalmente os criadores da série imaginaram o Lumpy sendo um dinossauro, como podemos ver no episódio piloto da série chamado Banjo Frenzy, onde um dinossauro azul matava brutalmente três animais da floresta com um banjo, depois de ser ridicularizado por eles por ter quebrado o seu instrumento enquanto tocava uma música. Possivelmente no início os criadores planejavam fazer uma espécie de parodia do popular personagem infantil Barney. Mas um tempo depois eles decidiram mudar, e foi planejado um urso, o que podemos dizer que era uma versão inicial do Flipin, já que era para ele ter uma personalidade assassina que se manifestaria quando ele fosse provocado, de uma forma bem parecida com o que acontece com o Flipin. No final eles desistiram dessas ideias, e Lumpy acabou se tornando um alce. Lumpy estrelou o episódio Out on Alim, que é um dos vídeos mais vistos de toda a série. Nele Lumpy era um lenhador que estava cortando uma árvore no meio da floresta, mas a árvore acaba caindo em cima de uma de suas pernas. Como ele não conseguia se soltar e não tinha ninguém por perto, ele decide cortar sua perna. Depois de muito sofrimento ele finalmente consegue arrancar sua perna, mas então percebe que ele ainda está preso porque cortou a perna errada. Esse vídeo pode parecer meio absurdo, mas ele conseguiu ganhar um prêmio do Festival Internacional de Animação, como o melhor curta de animação feito para a internet. Apesar de Lumpy ser considerado pela maioria dos fãs como um idiota com um nível de inteligência extremamente baixo, devido aos seus repetidos erros estúpidos. Existem alguns outros fãs que possuem uma visão totalmente diferente sobre o personagem. Esses fãs consideram Lumpy muito inteligente, devido às suas habilidades de planejamento excepcionais e únicas, visto em vários episódios, como por exemplo, em um episódio em que Lumpy era um médico e no ti quebra a mandíbula, mas não consegue manter a boca fechada. Lumpy teve a ideia de colocar uma espécie de capacete metálico na cabeça dele, para que ele conseguisse ficar quieto e pudesse se recuperar. Se chegou até aqui não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho